atores famosos que ficaram carecas confira o antes e o depois ben kingsley ah ben kingsley o ator que prova que a verdadeira coroa de um rei é sua careca reluzente com uma carreira adornada por papéis em êxodo deuses e reis e gandhi sua calvície apenas realça a realeza de sua atuação billy zane de titanic a fantasma de phantom billy zane navegou pelos mares da fama e em algum ponto decidiu que sua cabeleira não era mais o acompanhante desejado agora sua careca é seu cartão de visita mostrando que o charme só aumenta com a idade bruce willis bruce willis o homem cuja careca se tornou sinônimo de heroísmo desde duro de matar ele mostrou que um couro cabeludo liso pode ser a chave para salvar o dia e nossa admiração christopher meloni conhecido como o detetive elliot stabler em law and amp order unidade de vítimas especiais christopher meloni mostrou que a justiça e a calvície podem andar de mãos dadas dwayne johnson de ringues de luta para as telonas dwayne the rock johnson trocou seus cachos por músculos e uma careca que reflete sua personalidade forte e brilhante ed harris com uma carreira cheia de atuações brilhantes ed harris mostra que mesmo sem cabelo sua presença em apollo 13 e o show do truman é inesquecível alan arkin alan arkin um talento que brilhou intensamente em pequena miss sunshine mostrando que a luz de sua careca só poderia ser ofuscada por um oscar james spader seja em os vingadores era de utron ou em blacklist james spader mostra que um couro cabeludo liso é o pano de fundo perfeito para uma atuação de destaque jason statam o ator e lutador de artes marciais e mergulhador profissional na última função se especializou em filmes de ação como os mercenários e velozes e furiosos ele é considerado um dos maiores galãs carecas de hollywood john malkovich com uma carreira tão diversificada john malkovich provou que uma peruca pode esconder a careca mas nada pode esconder seu talento john travolta a dança de john travolta em os embalos de sábado à noite pode ter sido embalada por uma cabeleira mas sua careca revelada anos depois mostrou que o charme permanece laurence fishburne como morfeus em matrix laurence fishburne nos mostrou que a verdade pode ser encontrada mesmo quando os cabelos não estão presentes mark strong vilão em shazam e sherlock holmes mark strong revela que um vilão com careca pode ser tão assustador quanto um com uma cabeleira volumosa patrick stewart o eterno capitão picard e professor xavier patrick stewart mostra que um bom ator não é medido pelos fios de cabelo mas pelo talento e carisma que carrega samuel l jackson com uma carreira tão vasta quanto sua testa samuel l jackson provou que um oscar honorário pode brilhar tanto quanto uma careca bem polida stanley tucci de o diabo veste prada a jogos vorazes stanley tucci mostra que uma careca pode ser tão estilosa quanto qualquer alta costura sean connery o primeiro james bond pode ter perdido seus cabelos mas nunca seu charme e elegância terry cruz terry cruz um homem cuja careca é apenas uma das muitas facetas de seu talento multifacetado woodie harrelson seja em jogos vorazes ou planeta dos macacos woodie harrelson mostra que a careca é um estilo de vida não uma escolha